Meu governador, padrinho. E aí, meu amigo, como é que você tá? Melhor agora e vendo o senhor. Esse ano, tamo junto? Tamo. Agora como é que eu vou enxergar os números lá na urna eletrônica, sem os óculos? Meu amigo, você sabe que você pode contar comigo pra tudo. Não se preocupe não, que aqui a gente tudo resolve. Passa o marco, resolva aí, homem. Vai testando. Deixa eu ver isso aqui. E aí? Tá longe, tá longe. Olha esse, então. Deu certo? Isso tá embaçado. Esse aqui vai dar certo. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui tá aqui. Esse é sua cara. Top de linha, homem. Faça bons, viu? Muito obrigado. É normal ficar uns buracos no chão, é? É normal, mas você vai se acostumando. Tamo junto, meu governador. Valeu. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Rapaz, acabei de ganhar esse óculos. E pra comemorar, eu queria que você abrisse dois cocos desses aí pra gente tomar. Isso não é coco não, macho. Isso é limão. Limão? Isso. Que maria. Desculpa aí, viu, meu amigo? Nada, que isso. Prime, me diga uma coisa. O senhor sabe onde é que vende coco? Aqui na feira. Coco.